Hoje foi dia de vir no Downtown da Barra da Tijuca para conferir Evidências do Amor. Novo filme de Fábio Porchat com a Sandy! Será que vale a pena assistir essa nova comédia romântica? Será que o filme realmente é bom? Bem, eu vou discutir isso em breve lá no canal do YouTube, então confere lá.